Olá Umbanda, olá meu irmão, tudo bem com você? Eu sou o Renato de Alian e bem-vindo a mais um Devaneios de Umbanda Aqueles recadinhos de praxe já antes de começar Acabou de chegar, não é inscrito no canal ainda? Se inscreve, dá aquele like, dá aquela força pra gente Vamos multiplicar essa informação, a informação de Umbanda cada vez mais Legal? E o segundo convite, eu vou falar aqui sobre trazer o namorado ou a namorada de volta Interessa esse assunto? Então vem comigo Pois bem, eu percebi que desde que eu resolvi me expor E expor minha família Trazendo informação de Umbanda, falando, batendo papo Tentando mostrar, de fato, o que é a Umbanda na nossa visão A Umbanda fundamentada, a Umbanda religião, a Umbanda de respeito Ainda assim Eu comecei a ter muita gente me adicionando no Facebook Muita mesmo, muita, 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 muita Nas mídias sociais como um todo Muita gente E isso é demais, demais Fiquem super à vontade, cara Isso mostra que o trabalho vem sendo reconhecido de alguma forma Não sei se é o jeito certo de falar Mas enfim Só que é Muita gente também Começou a me chamar inbox Nas mensagenzinhas lá, privadas Ah, posso pedir uma ajuda? Claro que pode pedir uma ajuda É claro que pode Como qualquer religioso Se você pede ajuda para um irmão De uma outra religião Pô, vou orar por você Vou pedir por você Claro que pode Lógico Legal Só que a ajuda que muita gente quer É a seguinte Ah, porque meu namorado me largou Eu queria saber porquê Porque eu queria ele ir de volta Ah, meu namorado Agora faz diferente Ele não é mais atencioso comigo Eu quero saber porquê Teve um caso ainda pior Uma menina que falou assim Não, eu quero saber quanto você compra para fazer amarração Oi? Não, para fazer Aí vai aqui, ô O tonto Olha, minha irmã Deixa eu te explicar Univerbítrio, não sei o que Blá, 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 blá Então olha tudo o que você vai carretar para você E tal, não sei o que Ela falou, não, tudo bem Tudo bem, mas eu quero fazer amarração para ele Você percebe, meu irmão O nível de imbecilidade Que algumas pessoas têm Com relação à Umbanda Não tem outra palavra para descrever É escroto É ridículo É um absurdo Isso A gente vem aqui Vem a público Eu venho com a minha família A público Para vir gente Falar que quer o namoro De volta Aí eu coloquei um filtro Eu falei assim Olha Isso que você está pedindo para mim Você pediria para um padre, por exemplo Ah não, de jeito nenhum Tá, e por que você pede para mim? Eu sou religioso igual o padre Isso não existe Então eu vou deixar claro Para você que talvez tenha vindo Por conta do título Que eu vou colocar nesse vídeo Amarração A Umbanda não faz Isso não é Umbanda Tá claro para você? Ou você quer que eu desenho? A Umbanda não faz o mal a ninguém A Umbanda não tem a função De adivinhar passado, presente e futuro De ninguém Isso não é Umbanda Tá claro para você agora? Tá claro Ai meu namorado me largou Eu quero saber por quê? Porque ele quis, ué Porque ele pode fazer isso Porque ele tem livre-arbítrio Ai, porque Eu acho que Minha vida foi para trás Depois que meu namorado Eu acho que alguém fez alguma coisa Opa Procura um terreiro E pergunta se alguém fez alguma coisa Agora Se ninguém tiver feito nada Vai atrás da pessoa Se você quer Mas se valorize Não rasteje por ninguém Antes de amar o outro Aprenda a se amar Senão você não consegue amar ninguém Antes de respeitar o outro Se respeite Nem tudo nessa vida É fruto de magia Macumba Ou o que quer que seja E a Umbanda Não tem como função Perder tempo com esse tipo de mimimi Puxa Meu namorado me largou Eu quero saber por quê Porque ele quis Ai meu namorado me largou Eu quero ele de volta Vai atrás Vai atrás Conversa com ele Ai tenho vergonha Porque eu tenho medo da resposta Então fica na tua E se contenta com a tua situação Vai atrás do que você quer Agora Respeita A pessoa Se a pessoa não quer mais Vai fazer o quê? Ai porque eu tenho certeza Que foi fulano Foi ciclano Foi beltrano Para de terceirizar a culpa Para de jogar pro outro A culpa que é tua Pô A culpa é do casal Os dois erraram Ninguém erra sozinho No relacionamento Então O que eu vou pedir aqui Respeitosamente Mas pela última vez Porque assim De verdade Isso esgota Isso esgota Para não falar Que isso está no saco Isso esgota Profundamente E cansa Sabe Anos Anos Dentro da Umbanda Estudando Trabalhando Vivenciando Vendo coisas excelentes Acontecerem Para alguém vir E falar que quer o namorado De volta Ah meu Está de brincadeira Você acha que a Umbanda É o quê? A Umbanda é uma brincadeira? A Umbanda é uma alegria Lá Dá para ir se divertir Vai lá Pesta o meu namorado De volta Respeita Respeita Se não é a tua religião Respeita a religião Do outro Está claro para você? Se por acaso Alguém disser Ah não Meu terreiro faz amarração Não é terreiro de Umbanda Eu não sei o que é E não me importa Porque eu não vou arcar Com essa conta lá em cima não A Umbanda está aqui Para fazer o bem Para ajudar Como qualquer religião Bem constituída Então Meu irmão Minha irmã Se você estiver pensando Em ir para um terreiro Ai nossa É minha última esperança Eu vou para o terreiro pedir Para o fulano voltar Nem vai Nem vai Porque terreiro Não faz isso Terreiro de Umbanda Sério Pode aparecer um monte De pai de santo Vagabundo Ordinário Que diz que faz isso E não é pai de santo De Umbanda Não é dirigente Não é sacerdote De Umbanda Essa pessoa Não carrega A Umbanda No peito Se você ver Alguém falando Ah Fulano incorpora Com tal entidade Que faz Que acontece E que traz de volta Mentira 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 Essa pessoa Que diz isso É um charlatão Charlatão Que pode inclusive Incorrer no artigo 171 Do código penal Estelhanatário Não aceite Meu irmão Minha irmã Não aceite Não se sujeite A isso Seja mais você Se dê valor Se valoriza Sai dessa Cara Pelo amor de Deus Ai Não sei viver sem ele Lógico que sabe Claro que você sabe Qualquer assunto Quando trata Com desrespeito A minha religião Me tira do sério De fato Me tira do sério Então Eu não Aguento mais Ouvir isso Então Se você Assistiu um outro Vídeo meu Ai Nossa Vou falar com ele Pra trazer o fulano De volta Nem fala Nem fala A Umbanda É uma religião Linda É uma religião Brasileira É uma religião Que pratica o bem A caridade O amor ao próximo A Umbanda É uma religião Que faz milagre E o milagre Da Umbanda Tá em te ensinar E te mostrar Que se você Não faz a tua Reforma íntima Nada Na tua vida Vai mudar Não põe no colo Da Umbanda Os teus problemas E no teu colo Os teus louros De vitória Ah Eu tô ruim Eu vou lá Pedir pro terreiro Aí depois Você esquece Você nunca mais volta Dane-se Não foi o terreiro Que ajudou Não foi a Umbanda Que te ajudou A conseguir um emprego Um estudo Sei lá Aí na hora Que dá problema De novo Você volta pro terreiro Pra pedir ajuda Tenha mais gratidão Mais respeito De fato Quando você pisar Num templo de Umbanda Converse com a entidade Como você conversaria Com teu pai Com a tua mãe Ou com quem é Quem quer que seja Que você tenha mais respeito Nessa vida Esse é o respeito Que a entidade merece Cara Isso me Isso me cansa Me cansa muito Me cansa demais Não tem mais tempo Pra isso Pelo ano 2016 Quase 2017 O pessoal Nasce Tá claro O recado Tá dado Eu espero De verdade Que esteja dado O recado Faz um filtro Antes de falar Antes de falar O que muda Ele é um sacerdote Como qualquer outro Ele estudou Como qualquer outro Sacerdote de outra religião Então Respeitou Tá claro É isso que eu queria Fazendo esse trabalho É por conta do retorno De todos vocês Então Fazer se fazer o que muda fazer a Umbanda um pouquinho melhor a cada dia que passa. E como é que a gente faz isso? Com muito amor, com muita fé, com muito respeito ao próximo. Não estou dizendo para a gente sentar no banquinho do coitado e sofrer, mas estou dizendo para a gente ter compreensão e ter amor pelo próximo. Jesus disse, amai a Deus sobre todas as coisas e amai ao próximo como a si mesmo. Isso resolve. Engloba todos os mandamentos em dois. Então, hajamos de fato desse jeito. Tá bom? Meu irmão, minha irmã, minha gratidão é eterna. Meu axé, meu saravá e um grande, um grande, um grande, um grande abraço.